E aí pessoal, tô vendo e tô começando mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui, né, de novo Aqui na fazendinha E terminamos o plantio do trigo Plantamos tudo, lavoura de trigo, né Como eu tinha dito pra vocês No último vídeo Tava pensando ainda se eu ia plantar Tudo trigo, se eu ia plantar Metais de trigo, metade de surdo Porque eu tava pensando em fazer isso daqui Aqui é ser metade de trigo Aqui pra baixo é ser trigo Aqui é ser surdo Mas eu plantei tudo trigo Tá tudo trigo aqui agora Estamos aqui, ó Fechou essa parte de se eu plantar Essa parte de se eu plantar Aqui é a rastinha da semeadeira Aqui no último vídeo A gente tava plantando com um novo trator E esse novo trator É nada mais nada menos que esse maceizão aqui, né O maceizão bruto E a semeadeira é o transportável, né O caminhão que trouxe uma raça ainda tá aqui Ele vai pousar aqui hoje, né, na fazenda Amanhã cedo o pessoal vai trazer ele Que hoje é domingo, né Hoje é, quer dizer, sexta-feira Aí segunda-feira eles vão vir buscar o caminhão E perdemos um disco também, ó Perdemos um disco Perdemos um disco da semeadeira Esse disco que ficava aqui Perdemos ele Mas tem como achar outro, né Comprar outro ou achar ele mesmo, né Então, vamos tá descendo aqui Com o maceizão Eu vou tá colocando a semeadeira aqui, ó Aqui Porque ela não vai ocupar espaço, né Tá desengatando ela E já já eu volto com vocês Pronto, desengatamos aí a semeadeira, né Vamos tá pegando o maceizão aqui Agora vamos tá engatando ele na Enfardadeira, né Pra quem não viu Os últimos vídeos, né Compramos o maceizão E a enfardadeira E o conjunto Então, vamos tá Vindo aqui Colocando ela dentro do barracão Ih, a bichinha não quer barracão não, ó Quer ficar aqui Então É a enfardadeira Então Vamos tá colocando ela aqui É, não quer ir mesmo, não Quer ficar aqui, né E aí, como é que é A enfardadeira da maceizão Tá colocando aí junto com Carreta, né Na verdade, eu vou tá tirando a carreta Primeiro, por causa que nós vamos tá usando a carreta E aí nos próximos vídeos E aí nós já vamos deixar engatada aqui no maceizão Tocadão engatada Aqui Eita Dei uma batida aqui no celular Então Vamos tirar aqui o Carreta E aí eu chamo aqui do lado da caixa d'água E aí eu chamo ali E vamos tá pegando a semeadeira A semeadeira A semeadeira Não é A enfardadeira E aí E aí E aí E aí Tá deixando enfardadeira aqui Tá um barro Pela casa que choveu E aí O barro que tá aqui Olha como é que tá o massa A gente vai ter que passar É isso aqui Agora Vou cimentar Então vamos tá Pegando aqui a carreta Vamos tá colocando aqui Junto com o nosso E a carreta aí Mostrando a carreta Aqui Pra quem não viu os últimos vídeos A gente tava trabalhando com ela Fazendo a terraplanagem Aqui E aí Então vamos tá engatando aqui Desenvolvendo Colocando o maceio aqui O bicho bruto Pegando a bobcat Tá colocando ela aqui Pegar um caminhão Cacerto Também pra dar Esse aqui é o nosso novo caminhão Quem lembra Nos últimos vídeos A gente tinha um FH Trocamos por esse Scanner Acabei de esquecer Nos últimos vídeos Colocamos por esse Scanner Scanner Diretão Diretão Boiado aí Nela Só colocamos o caminhão Cavalinho Que a carreta Continua a mesma E a caminhonete A caminhonete Não tá indo lá Tá tendo chover Olha como é que tá o tempo Todo nublado Só lá que tá meio aberto O tempo tá nublado Então nós nem vamos ligar o pivor Que já vai chover Então vamos até indo embora Bora pra casa E segunda-feira A gente volta Mas é isso aí Hoje é sexta-feira Então Quem chegou até aqui Comenta Final de plantio Quem viu aí Comenta o final de plantio Comenta o final de plantio Quem chegou até aqui Comenta o final de plantio Então Deixa um like Se quiser um canal Dei 10 mil comentários Então falou Eita Já começou A dar uns pinguinhos